Estamos inaugurando hoje dia 11, 11 de fevereiro de 2021, a Mirandela Carne está inaugurando e sabe quem ganha? É você! Venha, venha, venha correndo, você não pode perder Mirandela Carne acaba de inaugurar, olha só que bacana, salticha R$ 9,99 da Aurora, aqui você encontra miolo de acém a R$ 28,99, Mirandela Carne, olha só, acaba de reinaugurar e aqui você encontra peças. Eu, o Pátima, está hoje aqui no dia 11 de fevereiro de 2021, acabamos de reinaugurar, venha, venha já para a Mirandela Carne. É hoje, é hoje, é hoje, dia 11 de fevereiro de 2021, aqui na Mirandela você encontra e lembrando só, 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 R$ 43,99. Aproveita, aproveita, eu, o Pátima, estou aqui fazendo a grande promoção, venha, venha, venha conferir. Está todo mundo entrando, todo mundo comprando, porque hoje tem promoção aqui na Mirandela Caça de Carne, aqui você encontra na Oxicha R$ 9,99 o quilo. A Aurora, aproveita, aproveita, é hoje, tem grandes promoções. Eu, o Pátima, estou hoje aqui fazendo a promoção e você tem que vir aqui correndo, 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 porque você encontra aqui na Mirandela Casa de Carne grandes promoções. Venha correndo, 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 aproveita, aproveita, Mirandela.